vamos embora com o zinho minha gente vamos que vamos vamos que vamos vamos nessa vamos de voadeira teleguiada vamos de voadeira teleguiada sem perna voadeira da lejado meu parceiro naquele pique a perna só tem uma no meio tome cuidado vamos embora vamos que vamos com tudo se eu botar aqui pá pronto cheque na tela vamos bora hora do show por mim a vez chame agora para falar para falar meu filho e pronto para farmar farmaste hora pegar aqui logo ligeirinho pá pronto tudo certo até agora tudo certo agora vamos pegar logo aqui porque a outra é meio que necessário demais para esse menino né o óvão raiz você não pode perder para o ano não viu que eu jogo até o ano hoje vai em descer na moléstia e dólar em piedade para ser o bernick ali querendo roubar meu parceiro você tá sendo menino é você é moleque é não diga que você é moleque porra pegou meu não é vou 4 me ferra dessa forma meu parceiro eu sigo o cara aí velho na moralzinha e aí e aí Ele foi tentado. Pode. Pega aí o Dragonzinho. Só se liga que estou sem smite. Tentar garantir combando minhas skills aqui. Pronto, é nosso. Aproveitar que estamos por aqui já. Pegar o Passarinho. Agora vamos vazar, né? Comprar a bota aqui. Não sei pra que esse cara não tem perna. Não, eu que li, rapaz... Eu não quero que venha. Ah, não eu quero que venha. Boa, Vaval. Torre rápido, hein? Aí eu mato ele, né, pai? Ele tinha a Blue? Não, não tinha a Blue, não. A Blue dele tá lá. Não, não tá, não. Essa torre caiu, parceiro. Você tá ligado nisso, né? Não sei se você tá ligado, né? Mas você deve estar ligado, né? Um dia a sua última acaba, filho do cabrón. Acabou. Tensia que sua última não ia acabar nunca, não, porra. Pronto, é nosso. Bora botar e farmar aqui. Jeff, Zio não tem dano. Diga aí, rapaz. Como é que o cabra fala que Zio não tem dano? Uma molesta dessa. Até os tanques choram. Até o hiberno, a gente não sabe o que fazer com ele. Se pede, pamonha. Cadê o cara, velho? Que viagem é essa, velho? Cadê o cara, velho? Cadê o Blue? Tem Blue aqui? Solta e sua, cara, que eu tô sem último. Senão eu ia buscar. Puxei pelo rabo, trouxe, viu? Vou buscar pelo rabo a cara ali. Ali, aquela torre já era, paciente. Você tá ligado nisso aí, né? Não devia ter ido por aqui. Agora ela me viu. Tá ligado nisso aí, velho? Tá jogando fino. É Zio, né, velho? Zio é quebrado, pô. Com Zio, qualquer um joga bem, pô. Tipo, você compra ele agora, você já pega mestre automaticamente, tá ligado? Pode confiar na cal. Pegou ele, virou mestre. É muito simples. A cal é essa. Vai lá, vai lá. Compre aí pra você ver se você não vai jogar o final também. É um negócio fácil de jogar. É só pegar e ficar resetando a... A ultimate dele que é sucesso. Os amiguinhos ali estão pedindo ajuda, viu? Pode descer pra ajudar eles. Acho que eles não precisam da minha ajuda, não. Eles já estão fortes, velho. Vou matar aquela King ali, aquela King ali, aquela King ali, aquela King ali. Aqui, aqui, tá tranquilo. Até aqui. Tô tranquilo. Vou ajudar ela a levar a torre ali, vai também. Bora lá. Bora, Vaval. Bora, que é tudo nosso. Pega leve, Jeff. Não tem como, pô. Você compra esse herói aqui, automaticamente você já... Pega leve. Assim mesmo. Automaticamente. Bora que eu tô aqui, bora que eu tô aqui, bora que eu tô aqui. Não tem como imaginar, pensei que eu ia pegar a parada, mas tudo bem. Alguém tem que se lascar nessa história, viu? Quase que fui eu, bicho. Vou pegar meu Red e aí eu vou escolher lá, velho. Botei pra limpar aqui. Eu vou avançar pela... Pela bot. Sempre avançando mais de uma lane. Pra dar GG, você tem que avançar o mínimo uma lane, tá ligado? Tá ficando do lado. Tomara que não morra muita gente aí, viu, bicho? Olha o cara como é que tá, maluco. Ô, louco! Uia! Diga aí, passou direto por mim, velho. Como é que eu tenho jeito de passar... O... 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 Bora, bora. Sem a ult ainda, velho. Vai comer aqui de com força, hein, pai? Ah, queria pular na tel, velho. Aqui embaixo, cai, cai. Eu vou pegar o red ali e recuperar o life, velho. Bora. Bom, aqui eu já tô full life. Full life! E aí, gente, né, pai? Minha tá isso aí, é chamado GG, viu? Se isso que ficarem, vão pagar com a vida. Ô! Qual é, velho? Ô, louco! Estragou meu frag, cara! Morreu todo mundo, eu não vi. Eu tava sozinho, eu não vi, cara. Eu tava sozinho, eu não vi, cara. Eu podia dar de AG, mas eu quis ir atrás de Kill. Poxa, nenhum focou o Nex. Todo mundo queria que eu... Kill, velho. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Nossa, não morre todo mundo, não. Eles tão achando que só eles lindando, tá ligado? Na verdade, eles não estão compreendendo que vai dar medo disso aí. O meu dono tá ali atrás. O meu dono pode salvar o guia. Caralho, velho. Tá ligado. O meu dono pode salvar o guia. não posso morrer até pegar a última peraí, não tem mais ninguém não pra bater aqui, só eu nesse jogo? não tem mais ninguém não deve ser o mais forte a burrada não liga aí, fiz um pouco mais caro, porque não ganha ainda eu não consigo, vamos lá, vamos lá eles pegaram o demo, vai pegaram o demo não deixa matar você não, sobreviva papai e por aqui, vai que eu encontro alguém confio nesse caminho que eu escolhi esse é o meu jeito ninja de ser O fogo desse jogo é uma porra Verdade, cara Bora lá Morri Eu morri Ninguém focou nessa Eu tô focando nessa porra Não perdeu Mas já correu ali Eu tô aqui Eu fico aqui Até lançar o Eros Se o Jeff Zé Que nada Caralho Vamos perder essa porra Maluco Vamos perder Eu tô Vamos perder Essa parada Então Ana Se fechar a build Vai doer Os malucos não fecharam Build Tem que solar Tem que solar aquele NaCroft Que é aquela Tetel Velho Tel tá com uma joia Tá com o NaCroft Deixa ele vir aqui Oh porra Me viu Graça Ele já vinha na reta Ah mas ele tá com o Revive Tá todo mundo com o Revive Nessa porra Essa parada Outra Vamos perder Bem Cabe Tem que soltar Já tem que soltar O revive E aí Tem que soltar A sua torre foi destruída. 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 A sua torre foi destruída.